É o seguinte Desculpa, meu filho Ih, já Eu não sei 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 Eu tô escutando, velho É Palmas, minha gente, por favor O que é isso? É a animação Primeiro pedaço de bolo vai pra quem? Agora, fala, por favor, conta Lourinha Que ele ama muito Só o bolor, deixa eu botar a lourinha na mesa Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei É porque era pra ser 26 Aí não sei se botar mais Agora, mentira 92 Já pagou, já acendeu É pra... Pra lourinha O que é isso, menino? Abençoado 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 Vai, se eu vender de novo Vai arraba pra você, viu? Dinistro Dinistro Abençoado e reina